Você é daqueles com o estilo mais moderno e inovador? Olha só a mesa Alana 1,80. Com seis lugares, o seu tamanho é de 1,80m de comprimento por 90cm de largura e 100% MDF. Traz uma base moderna com tampo de 2,5cm de espessura, bordas chanfradas e acabamento em laca e vidro temperado de 4mm pintado, com maior resistência. E o tampo é enviado já montado. E para compor, cadeiras Nicole, com estrutura em MDF 2,5cm e formato de encosto curvo, com espumas de excelente qualidade e tecido caramelo tipo suede, com relevo. Encosto com detalhe em costura e moldura superior também em MDF. É muito estilo para quem adora ser moderno. Tudo pensado pela Simol pra você! E aí Obrigado.